Vem cá! Vem cá! Opa, volta! Volta aqui, vem cá! Opa, volta aqui, vem cá! Vem cá, desce, desce, desce! O que é isso? Oi! Oi! Vai lá Nino falando, vai lá contra ela. Segue isso! Devagarzinho! 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 Devagar, Júlia. Devagar, Júlia. Está em cima não, Júlia. Agora ela quer subir aí. Desce a motoca dela. Desce a motoca dela. Desce a motoca dela. Cuidado, Júlia. Quem é a motoca dela? Está aí. O que é isso? Segura aí. Segura aí. Segura aí. Vai cair as duas, quer ver? Solta. Coloca ela. No meu colo. Cuidado, Ju. Cuidado, Ju. Se derrubar ela. Devagar, Júlia. Cuidado. o o o o o Ah! A CIDADE NO BRASIL